Música Música Vem pra cá, vem pra cá Vou pegar meu pin Tô carrado hein Eu falei pra vocês pra lá Não, mas você vai entender Me arraba aqui Pô, aqui da minha bolsa não tá não Não, não tá não Não, não tá não Tá comprando ali, olha Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo